Boa tarde, tudo bem? Estamos aqui no SC 492 do município de Tigrinhos, né Neta? É isso. Tigrinhos, Tigrinhos. Mas aqui estamos no interior ainda, tá? Só vamos fazer um registro geral aí, um pouquinho de cada coisa aí. Daqui a pouquinho nós chegamos lá no centro. Aqui tem uma resistência, aqui no interior. Hoje, 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 hoje é dia 4 de maio de 2020, né? Meio dia agora. Nós estamos no Tigre, o nome do bairro. Tigre, uma coisa assim. Tigrão, Tigrão. É, o nome do bairro aqui é Tigrão. Ali tem um supermercado. Comprei uma água ali. Bom atendimento. Show de bola. Tem uma igrejinha ali em cima da comunidade. Olha, tem uma loteria ali, olha. Vamos conferir aí, gente. Vamos conferir aí. O interior é assim, olha. Duas mil pessoas só, hein? Meu Deus do céu, um pouquinho. É novo, 1995, né, gente? Grande Oeste. Ligação com gente. Lugar de gente feliz. Oh, beleza. Por isso que eu falei que aquelas pessoas eram felizes, né? Então tá, vamos lá. Tá. Aterzanato em porcelana e em madeiras é bastante difundido e apreciado por toda a região Oeste de Santa Catarina. Mas eles vivem da agropecuária, tá, gente? Planta o fumo, feijão, milho, soja e gado de leite. Mas eles também, né? Não é só trabalho. Tem a festa do Santo Antônio, em junho. Baile dos casais regionais, em setembro. Dia da reforma protestante, em outubro. Tem área de lazer também, né? Tem o pesquepaque do Nery, na linha do Arte, tá vendo? É lá fora da... Do município. Vamos registrar aí. Toda as fotos, tá, pessoal? Município... Ali embaixo, ó. Fica o município de Maravilha, né? E de Maravilha fica na beira 282, né? Aí estão interligados com essa... Olha a plantação de soja aí, ó. Estão interligados com o município, né? Olha aí, ó. Olha como é que é as coisas aí, ó. Ah, a câmara, a câmara dos velhadores. Aqui, ó. Deixa eu esperar o carrinho passar lá. Não vem ninguém. Tá vindo outro bem doidão. Tem outro saindo ali. Ó, aí a câmara dos velhadores, ó. Fica afastado do centro, ó lá. Ah, já tá confinando, né? Não, eu não acredito. 10 minutos. Calou, né, Nath? Sim. Estamos chegando no centrinho do município, hein? Por que será que é tigrinho, né, Nath? Eu achava que tinha essa história. Por que o município tem esse nome? Um posto de gasolina ali. Aqui tem um comércio, ó. Igreja apostólica. Igreja apostólica, né? Beleza. Não, não sei se... Secretaria da Agricultura. Olha aí, ó. Nossa loja. Tem duas. De frente, eu mostro. Aqui, ó. Tem a prefeitura, ó. A cooperativa. Vamos estacionar aqui, então. Vamos focar um pouquinho na prefeitura. Aqui é a prefeitura, pessoal. Olha que bonita. Eu vou bater uma foto. Aí, ó. É um terreno bonito aí para construir, ó. Um, dois, três. Ali é um posto de saúde, ó. Centro de saúde. Ó, um pedaço de saúde. Quinte próximo. Um pedaço de saúde está passando um pedaço selfish. Aqui, polícia civil, militar O cemitério Meio dia, né, pessoal? Todo mundo foi pra fazer uma refeição boa Ali tem uma igreja, ó Ali, ó, tá vendo? Igreja evangélica Beleza? Um pouquinho pra frente, lá, aqui entra pra maravilha, ó Um pouquinho lá, pare Não vê ninguém Ele também tá longe Aqui, vamos retornar Calçada bonita, plantação de milho Plantação de mandioca Aqui, ó Tem o nome ali, né, tá falhando Mas, né, não É que você não sei, viu Ótimo Vamos lá em cima, né, até daí a gente deu uma... Estou adicionando É, sobe e desce, né, sobe e desce, sobe e desce, ó Essa aqui vai pra maravilha É, aquela ali vai pra maravilha Vamos lá Será lá em cima Será lá em cima, tem barracão, lá Esse é um multinácio O que, então? Vamos lá 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 Aqui, aqui Residência, a residência Residência Aqui tem uma igreja, ó Olha a igreja ali, ó Olha o ponto de ônibus, ó Um T T de tigrinho Então, vamos dar uma olhadinha Uma secretaria ali, vamos dar uma olhadinha Aqui, ó Ali tem um ginásio também, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Tem uma praça, uma praça Secretaria Municipal de Educação Aqui, ó Tem uma praça Aqui, ó Tem uma praça Aqui, ó Tem uma praça Tem uma praça aqui, ó É, área de lazer Tem que ter área de lazer, ó Tem uma coisinha bonitinha, né Todo mundo brincar ali, ó Vamos dar uma olhadinha aqui de frente, ó Estacionar ali na frente, ó Aqui, ó Aqui, ó Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa estrutura é muito bom. Tchau, tchau. Ok. Eu agradeço a você. Tem câmera ali no posto, tá vendo? Agradeço a você, então. Curte o meu canal, um abraço. Obrigado. Fui.